Fala pessoal, acabei de chegar no hotel aqui do último dia de missão no Rio Grande do Sul, já está de noite, mas eu vou dormir um pouquinho e vou sair de madrugada, porque o meu voo é em Caxias, o aeroporto de Porto Alegre está interditado, então a gente vai ter que sair de Caxias, e como pode ser que demore até 7 horas para a gente chegar lá, estão falando que está o caos aqui, eu não vou correr risco. Então eu vou dormir um pouquinho e já vou sair de madrugada, mas dá tempo de parar para fazer essa introdução aqui e deixar um desafio para o Nando Moura. Viu que o Nando Moura me respondeu mais uma vez, afinal de contas, é importante ter a última palavra, então vou deixar um desafio aqui para o Nando Moura nesse vídeo, tá bom? Esse vídeo que você vai assistir aqui, cara, o meu objetivo com ele não é ficar pagando de bonitinho, olha como eu sou legal, olha como eu vim aqui sinalizar virtude, eu vim ajudar as pessoas, não é nada disso. O vídeo aqui é basicamente para mostrar o seguinte, aliás, o hype, o bonde dos hypados já passou, quem está procurando o hype, o hype já foi. Agora o que fica é o quê? O que fica é o trabalho contínuo, o que fica é aquele trabalho que ele é mais difícil, é um trabalho que de fato você tem que organizar, tem que chamar gente, mobilizar e continuar fazendo. Então eu vou mostrar aqui para você quanta coisa a gente fez, se você pegar, tirar o tempo de deslocamento, avião e estrada e vai e volta, e tempo de fazer check-in, de ir atrás das coisas. O tempo que eu fiquei aqui fazendo coisas diretamente para essa missão são dois dias. Vocês vão ver quantas coisas deu para fazer em apenas dois dias. Cara, deu para fazer muita coisa. E o objetivo desse vídeo é o seguinte, eu quero te mostrar que agora é que vem o trabalho de fato. Por quê? Porque é a hora em que a mídia para de dar atenção, os influenciadores começam a ir embora, mas aí o trabalho ainda tem que continuar. E eu quero principalmente deixar para você que tem uma dúvida, pô cara, será que eu vou lá fazer alguma coisa? Será que eu ajudaria? Você ajudaria, velho. Você vai ver aqui que em dois dias eu fiz um monte de coisa. Você imagina, cara, se você vier aqui fazer um dia, dois dias, uma semana, sei lá. Então se você puder, cara, eu vou deixar aqui as redes do Klaus, que é o cara nosso que está aqui organizando uma série de coisas. Atendimento veterinário, atendimento médico, entrega de marmita, cara, um resgate, levar suprimento para as pessoas que estão ilhadas. Então entre em contato com o Klaus, eu tenho certeza que você pode e vai fazer a diferença. Beleza? Ah, e já deixa o like e se inscreva no canal, beleza? Porque esse tipo de vídeo aqui, você sabe, você sabe, né? Ele dá menos engajamento do que o normal, isso aqui provavelmente vai ter menos visualizações. Então eu preciso que você reforce aí no like, no comentário e compartilhe aí para a gente, beleza? Olá pessoal, chegamos aqui. Quem está filmando é o Sr. Júnior. Klaus, isso aqui foi infantil, a gente alugou e como está sendo feita hoje a operação e como que ela vai ficar daqui para frente? Inicialmente as mulheres estão fazendo aqui nessa cozinha, está a operacional de entregar mais de duas mil barmitas e no caso a gente está operacionalizando para a gente ter a cozinha da MBL lá atrás. Então a gente já está retirando hoje, vai ter um frete à tarde que vai levar tudo para outros locais, desde doações até mantimentos que estão ali também. E depois a gente está comprando, vai chegar provavelmente um fogão industrial, a gente já colocar ali atrás, realocar a pia, os mantimentos e tudo mais para estruturar a nossa cozinha e aí ter duas cozinhas de prontidão para atender pelo menos quatro mil marmitas aqui do local. E as gurias estão aqui trabalhando, o Vitor de São Paulo nos ajudando também, vai ter um trabalho, estão tentando produzir agora só na manhã mil marmitas para entregar em dentro da Porto Alegre. O endereço? O endereço aqui é na Avenida Ipiranga 8165, a primeira cozinha, a gente está abrindo a segunda que vai ser na Rua Professor Guerreiro Lima 344, a partir de sexta-feira já vai estar operando e a gente precisa de voluntários para ajudar na função. E a nossa tenda? A nossa tenda na Avenida Plínio Creff no Sarandí 3010, na frente do diferencial. Inclusive, Nego Di, provavelmente tu vai ver esse vídeo, eu quero que tu apareça lá e leve o mantimento também, que a gente está precisando. A comida hoje, a gente está comprando com dinheiro de doação aqui no mercado do certo, só que aí está chegando, não sei se você está sabendo, eu acabo o horário de informar, a gente está chegando amanhã uma carreta de 25 toneladas que a gente fechou lá de São Paulo para vir para cá, até precisamos dar um lugar para colocar essas coisas, são 25 toneladas de coisas que a gente vai continuar mantendo. E a ideia é ampliar isso aqui, se a gente conseguir auxílio, trabalho voluntário ou de médico ou também de veterinário para a gente oferecer esse serviço para as pessoas. Vamos para cima, porque principalmente o governo do Sul nem se muda. nesse momento, Porto Alegre aqui foi muito afetada, mas outras cidades estão precisando. Então, quem está vendo esse vídeo, primeiro compartilhe e acima de tudo, doa, porque a gente está tentando operacionalizar para atender o quanto mais pessoas necessitadas nesse momento. Ó, chegamos aqui cedo no começo da operação. Tudo bem, gente? Olha só que legal. Pessoal, o que vocês estão anotando aqui? Aqui tem que anotar a data, o horário e no caso a gente bota uma boa refeição. Mas é obrigatório ter a data e o horário para não passar do horário para o pessoal comer. Ah, entendi que está certo. Dá licença, pessoal. Pode mostrar vocês aqui? Ah, então tá. Olha só o pessoal trabalhando aqui. Bom dia. E aqui é o preparo. Ah, fogão industrial já. Parece que vai virar outro, né? Isso. Vai virar outro, vamos fazer igual a Dilma, vamos dobrar a meta, é isso? Isso. Canta mal. É, tá meio a boca, é isso aí? É, tá meio a boca, mas a gente vai e vai. Agora são nove horas? Sim. Começa a ficar pronto que horas, mais ou menos? Apenas onze horas a gente começa a montagem. Montagem. Isso, a gente começa a montagem novamente. E a distribuição é a partir do meio dia? Isso. Fala, ator. Conta pra gente um pouquinho desse processo de produção que está fazendo. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu vou escrever a palavra que eu estou falando, mas pode deixar. Estamos escrevendo aqui. É aquilo que a senhora falou no outro vídeo. O dia que está sendo feito, a hora. A gente mete uma boa refeição aqui, ó. Minha letra é feia, mas o importante é a produção, entendeu? Show. O importante é a eficiência. Trabalho. Tchau. 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 vida, se a gente tiver que ficar 10, 20, 30, 40 dias, a gente tá aqui por esse propósito. Quem nos botou aqui foi Deus. Toda a nossa equipe é uma equipe preparada por Deus. Por isso, todo esse sucesso em resgate. São obstáculos? Querem água, querem água. O que você precisa? Água, água. Vai lá, vai lá, vai lá. Joga ela pra frente do portão, vê se você consegue. Joga ela vem do portão. Roda e joga ela pra frente do portão. Vai lá. Ele segurou lá na frente. Cara, eu acho que água. É a água que o senhor precisa? Água mineral. Só isso? Só água, Arthur. Só água. Isso aí já é tudo. Tá. Você consegue jogar ela daí? Joga, joga. A gente já fez isso várias vezes. Fechou. Não tá ligado assim? Quantos tem aí em cima, irmão? 5 de doce. Na casa dessa vizinha aqui tem 2. Vocês não querem sair? Vizinha. Vocês não querem sair? Amigo, olha só. Alguém pode achar que a gente é inconsciente. E a gente tá preocupado. Não, mas quem é que pode julgar os outros? Não tem nada a ver. Veste atenção. Olha a condição que a gente tá aqui. 15 litros, tá? 15 litros. Deus abençoe vocês demais. A nós, meu irmão. Um abraço aí. Eu saí de casa às 7h30 da manhã e volto às 19h20 da noite. A maioria dos nossos colegas já não tem mais as unhas dos pés. Nós não estamos esperando nada do governo e não estamos pedindo nada pro governo porque a nossa iniciativa privada tem muito mais recurso e muito mais força que o nosso próprio Estado. A gente quer passar essa transparência pra vocês porque muitas emissoras estão editando, estão botando os bombeiros como herói. Os bombeiros que estão chegando aqui estão pegando a nossa combustível, as nossas embarcações. O pessoal da brigada agora tá chegando com a embarcação deles, que é a nossa polícia local. Mas estão nos dando todo o suporte. Nós não podemos falar mal da nossa brigada, mas estão nos dando todo o nosso suporte terrestre. Só que toda essa logística aqui foi feita por civis. Galera, agora estamos muito próximos do Grêmio. Dá uma olhadinha lá. Um dos estádios mais bonitos e mais conceituados do Brasil. Vocês não têm noção como é que tá aqui, ó. Aqui não dá pé de forma alguma. Pra quem não sabe, eu sou hidrofóbico. Então assim, me deixa mais nervoso ainda, mas... Marco! Branca! 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 É o Cláudio! Aí está deixando a ação! Marco! Branca! Tu não consegue... Tu não consegue chegar nos prédios? Lá na frente! Lá na frente, cara! Tá! Fechou. Consegue avisar eles? O senhor tá bem? Essa roupa aí não pega, né? Não. Só tá frio. Tá frio? Tá caralho. Tô falando, meu. Tá mó frio. Eu imagino os países baixos, né? Essa água... Essa água... Essa água... Países baixos vieram na Antártica agora, meu senhor. Sete graus, não tá? Essa água não? Sete graus? Tá frio. Tá frio pra caralho. Tá baixinho? Tá baixinho? Vamos ver? Toma! Toma, dele! Ó, galera, a gente vai agora... Estamos chegando aqui, ele nos rebocou. A gente vai entregar os mantimentos aqui na escada e eles vão levar pro pessoal. A entrega é pro Marco e pra Branca, que são amigos meus. Me ajudaram muito no Maunque, que eu trabalhei por muito tempo. E agora a gente tá fazendo essa entrega dos donativos. Tá frio, meu irmão. Tá frio. Tá frio, meu caralho. Certo. Ó, fiado. Pá! Pá, meu irmão. Tá frio, hein? Mas que barba. Mas... Tá frio? Não, tá frio. Tá frio. Agradecer o Salomão, porque se eu entrasse essa água, ia rolar. Todo o Salomão. Obrigado, Salomão. Sempre, pessoal. Um abraço aí. Um abraço, Salomão. Um abraço aí. Obrigado aí. Valeu, meu querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Obrigadão. Vamos com a trabalha. Tem que ser tempo tal, galera. Estão fazendo a fiscalização aqui no Maitá. Porque na semana passada eu mesmo tive relatos de troca de tiros. Tem um prédio, dois prédios aqui perto da construtora MRV. Então, a facção tomou. E eles estão, inclusive, tentando de todo modo vasculhar aqui pra evitar qualquer tipo de cálcio. Porque a gente já tá numa situação pior e ainda tem vagabundo na água tentando matar a pessoa e roubar coisa. Espero que seja só uma bota. É, não me vende o Globo. Tudo bem. Então tá tudo bem. Queria, eu quero ir no caso. Cara, que friaca, maluco. Vamos falar aqui, parece que tá mais quente, não tá? Aqui tá. Eu acho que lá tava mais... Mano, quando a gente entrou no prédio, aquela hora que abaixou, mano. Sete graus, pessoal. Fala, pessoal. Chegamos aqui. Mostra só o cenário quando a gente tá. Acabamos de voltar da missão. Deu certo. Passamos bastante frio. Aqui tá menos, na verdade. Mas deu tudo certo. E a ideia é que a gente coordene pra que essa operação continue. Porque agora tá no hype. Mas daqui 15 dias, como é que vai ficar com as pessoas que a água ainda não baixou? Então vamos continuar. A ideia é que a gente mostre que isso aqui tem que ser contínuo. Vou filmar o negro filmando o branco fazendo trabalho. A gente ganhamos, ganhamos. Agora a gente ganhou, né? Muito bom. Aqui, é aqui. É aqui, né? Pessoal, o seguinte, a gente chegou num abrigo aqui. Só que teve uma falha de comunicação. Aqui tá com muita marmita. E tem um outro lugar que é longe, mas que tá com falta. Então, em vez da gente deixar essas que a gente trouxe, A gente vai pegar mais e vai levar pra lá. Pessoal, encontramos um abrigo aqui. Vamos entregar uma parte aqui. Depois eu tenho outro abrigo. Pode filmar aqui a fachada. A gente precisa filmar aqui a fachada. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, viu, gente? Estamos chegando perto da meia-noite aqui. Finalizando a entrega das marmitas, que a gente teve um último empecilho aqui. No último abrigo que a gente foi entregar, as pessoas falaram, Não, a gente não só não precisa dessas marmitas, Como a gente precisa dar destino pra outras centas, cento e não sei quantas. Resumo da ópera. Colocou mais de 300 marmitas no carro e fomos entregar num outro lugar que eles indicaram. Que era bem longe. Chegou lá, não tinha abrigo nenhum. A gente tem que fazer uma maracuta. A gente andou na Ipiranga, na Bento Gonçalves. Fomos até o Mário Quintana e entregamos algumas, várias no caminho. Paramos em pouco de saúde, paramos em um monte de lugar e fomos entregando. Vou até mostrar pra você como ficou o porta-marro do carro, porque, infelizmente, duas marmitas viraram. Olha como é que ficou, cara. Agora a gente vai ter mais isso aí pra limpar. Mas tamo junto. Tamo junto. Vamos seguir na luta. E agora a gente acabou de entregar as últimas equipes pro pessoal da Independência em Porto Alegre. Seguimos junto. Olha, eu acho que a ONG é aqui, né? Onde eles estavam levando o quê? Acabei de tomar um bem mesmo, né, cara? Vamos lá de São Paulo, que tá vindo de carreta. Vai chegar hoje de madrugada. E aí, não conheci ninguém aqui, me passaram o contato dela. Também não conheço vocês. Parece que vocês estão precisando, né? Olha só, Isabel. Tipo assim, ó, isso aqui foi feito, tipo, é... Não, não, é tranquila. Não, não, é tranquila. O amor tá muito feliz. Tu vai me montar, não, né? Não, não. Olha quem veio aqui, ó. Olha quem veio aqui, ó. Olha que lindo que veio, ó. Esse aí perdeu a roupa? Ai, meu bebê. Onde um velhinho, bem velhinho, chegou, foi estar no escritório com a gente. Alô? 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 Nossa senorinha aí, ó. Que aí? Cadê o tá? Essa aí tá te querendo, hein? Olha, a gente tá preso aqui. Parece tudo máscara, né? Oi, noz, poeim. Hoje ele vai levar quantos? Se eu não tivesse 17 na minha casa, eu ia por favor. E aí, se eu não tivesse 170 anos? Então, talvez ele aqui, ó. Rádio tá chegando. Ficou aí. Essa aqui, cara, ela tava mal no dia que a gente veio aqui, criptação de pulmão, e a monia no início, a gente foi fazer tratem dela aqui, a gente tratou dela. Cara, eu vou te mandar uma foto do Gui, o vídeo dela deitando no chão, tem uma hora que ela botou os patinhos pra cima assim, cara, como se tivesse a cara derrubar. Quase se levou. Olha isso, olha, olha. Quase se levou. Tchau, galera, tamo visitando um abrigo hoje, tamo fazendo um trabalho sensacional, resgatando. Por isso que é isso que sofreram com a enchente. Eles vão ser doados, tá? Eles vão ficar em LT ou aqui mesmo, porque pode aparecer o doutor, eu espero que apareça o doutor, tanto pra ele ser, sabe, como acalmar o coração do doutor. A gente vai divulgar, se você é do Rio Grande do Sul e perder um animal, você entra em contato, eu vou deixar aqui no vídeo, 101 vira-patas. A ONG, e eles também estão em contato com outras ONGs, então provavelmente se você perder o seu animal, talvez aqui você encontre. A gente tem um banheiro aqui, é humilde, né? Mas a gente tem três banheiras, a gente precisa de maquinário, né? de soprador, secador, arrumar os nossos chuveiros, a nossa elétrica. Caramba, olha, 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 olha. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem que um deles tem o olho... Vem que vem com o Alex, ele não pode vir a flor, o Alex vai ficar jogando. Olha, olha bem os olhos. Ai, que bonitinho. Olha o Rabinho, olha o Rabinho. Ai, você quer brincar agora, hein? Você quer brincar. Você quer brincar. Mas aqui é a Kusa, que cuida do animal, da crime, dos velhinhos. Olha lá, olha lá. É, tá aqui um gatinho que alguém queria olhar. Ó, os ventinhos são tudo tratados assim, ó. Fraudinho, precisa bastante. Olha o que ele chama, gente, ó. Ó, lá, lá, lá. Pessoal, uma adoção pra ele, assim, ó. Lar totalmente pelado. Nós não doamos pra lar que não seja pelado o prato. Bota esse bracinho pra dentro de cada porta. Bota o braço pra dentro. É. Olha só, olha como ele tá. É um carinho só, né? É um cachorro quase, né? Vamos lá, só que lá é tudo rede de 220, só acha eletro doméstico de 110. Conseguimos, com muitos sacrifícios, achar o último transformador aqui, ó. De 210 pra 120, pra 110. Vamos comprar o transformador, vamos comprar o seletro doméstico. Já arrumamos um frete na faixa também. O voluntário vai ajudar nós. E vamos que vamos. Vamos resolver o problema. Aqui não é políticas públicas, aqui é vida prática, na verdade. Valeu. Não faço questão de ter isso aqui no vídeo. A gente quer fazer uma compra. Só que quem vai pagar é São Paulo. A gente vai pagar no Pix. Só tem uma forma de pagar no Pix, que é ler o QR Code aqui. Aí eu quero que São Paulo pague. Ou por uma chave Pix, nós estamos em 2024. Né? Ou por... Não tem outra forma, sabe? Olha, Carrefour. A gente quer fazer a compra, só que a gente vai pagar por outro lugar. Não tem outra forma que não quer ir. Eu tô tentando mandar foto aqui, só que o QR Code tem tempo. Olha, é inacreditável. É inacreditável. Parabéns, Carrefour. Puta, cês tão no século XXI, hein, meu? Ele pagou? Ah, coxiu. Ah, meu Deus. Pô, vai. Pô, vai, vai, vai. Volta pra ele, Gabi. Pô, rapaziada. E aí? Capricina. Ó, pegamos, compramos aqui. É uma operação de 30 segundos no carinho. Cês têm 30 segundos por pagar. Eu tô aqui com uns 45 minutos. Eu juro, eu tô indignado com isso. Tá indignado. E aí, meu, agora nós tamo indo buscar uma secadora, que é o que faltou, né? Consegui uma pombosa aqui. Vamos lá buscar a secadora e vamos levar na ONG. Vai ser mó da hora ver a cara delas quando a gente chegar com tudo que elas pediram. Pegar uma secadora, tamo levando pra Kombi e vamos levar pra Diva. Vamos pegar aqui que a gente vai ter que cair lá. Tô. Doação, dívidas da escravidão, pulo parque. Vamos dar a boa notícia ou não? Essa é a parte boa, né? Nós conseguimos uma lavadora, uma secadora, um frigo bar e uma balança, tá bom? E ainda o conversor de tomada. E ainda um adaptador. Eles agora não vão estar com roupa molhada acumulando roupa pra eles. Porque as nossas eram tudo usadinhas, a gente ganhava usadinha. E claro, qualquer uma, elas vão estragar por causa do pelo, entendeu? O pelo ajuda muito a estragar. Mas agora vai ser, ó, maravilha. Pô, não tinha visto que era você. Você olhou e falou assim, pô, parece o cara só que menor. Não, você era mais alto. Todo mundo fala isso. É, a gente trouxe a caixa, só pra mostrar que a gente já tá usando. Ah, aqui, ó. Eu fiquei mal na dúvida. Eu falei, meu, acho que isso não vai resolver. Resolve isso? Por enquanto, sim. Na verdade, o que eu preciso depois é balança realmente diverte. Mas pra hoje, já nos ajuda. Tem meu contato ali. Tem, é maravilhoso. Maravilha. Vai chegar a adoção. Tio, lavadora, secadoras separadas. Aham. E o frigo bar. E o frigo bar. Só que o frigo bar é 110, então a gente comprou um transformador. Ah, é perfeito. Olha, pessoal, muito bacana o trabalho da ONG aqui. Chama 101 vira-latas. Parabéns a ela. Ela faz parte de um grupo de veterinários que veio do Rio de Janeiro pra ajudar aqui voluntariamente. Animais. Aqui conseguimos o freezer, o frigo bar, a lavadora, a secadora, a balança. E em breve vamos conseguir mais coisas. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. E podem contar comigo que a gente vai ajudar aqui, né? Colocar concreto. Vou buscar estruturar o que o projeto pra que a gente consiga abrigar mais animais. E também atender tanto o centro clínico quanto os desabrigados que estão vindo pra cá. E aí, gostou do vídeo, cara? Espero que você tenha gostado. Falei pro Léo fazer uma edição aí, o quanto mais dinâmica melhor, né? Pra ela ficar bem bacana de assistir. E é o seguinte, o meu desafio pro Nando Moura, na verdade, nem tem, cara. Pra ser sincero, nem tem. Eu vi que ele me respondeu lá, mas não vi a resposta. Sinceramente, não vou ver. Senão, também vou ficar com vontade de responder. Então, prefiro deixar quieto. E vou dizer uma coisa pra você, cara. Eu tenho certeza que, pelo menos, quem veio pela treta tomou aqui um balde de... De vídeos do MBL fazendo coisas aqui no Rio Grande do Sul. E quem sabe tenha saído com uma mensagem positiva. Continue ajudando, continue doando. Se você tem a disponibilidade de aparecer aqui pra se voluntariar, pra fazer qualquer coisa. Tem muita coisa pra fazer. Não fique tímido, velho. Fala aqui com o Klaus, que ele vai te botar pra você ajudar. E eu tenho certeza que você vai se sentir bem. Vai fazer bem pra caramba pra você e pras pessoas que você vai ajudar. E você vai incentivar mais pessoas fazerem isso. Beleza? É isso aí. Um abraço. Vamos questionar tudo. O povo pode ter força. O povo pode ter poder. Não é pra se rebelar contra o Estado. É pra sentir a união do povo e absorver. Nós estamos muito precisando de produtos de higiene pra criança. A partir da semana que vem vai baixar 10 graus. E o grande sul é frio. Nós continuamos com pessoas sem casa. Pessoal que tá no Brasil inteiro, quando for no supermercado, que comprar uma caixa de leite, compra duas. Vai comprar uma fralda, compra duas. Chega em casa e agradece, papai do céu, pelo teu filho não tá dentro d'água. Nós estamos perdendo criança com asepsia por não ter medicamento e por não ter fralda descartável pra usar. Botem o dedo na consciência. Parem de bairrismo. Ah, sulista, paulista, nordestino. Aqui tá o Brasil inteiro ligado. Tem gente do Mato Grosso do Sul que tá usando a nossa bandeira. Nós fizemos uma royalty de amigos que vai se formar pro resto da vida.